Boa tarde, Jardim 2! Tudo bem com vocês? A tia está muito bem! E aí, animados para o dia de hoje? Hoje é sexta-feira! Cantemos felizes a canção do dia! Hoje é sexta-feira, dia de alegria! Sexto! Sexta-feira, olha lá! Sexta-feira! E qual é o dia do mês? Quem lembra? Ontem foi dia 18, hein? Hoje, então, é 19! De qual mês? Mês 3! Certo? Vamos, então, começar a nossa rotina do dia, a nossa organização! Vamos lá! Hoje a gente já trouxe uma lata para usarmos para a nossa chavadinha! Hoje vai ser essa lata! E tem alguma música de lata? Alguém lembra? Nós cantávamos quando estávamos em sala, né? Vamos lá! Passa a lata pela roda, sem a roda desmanchar! Quem quiser ficar com a lata, uma letrinha vai tirar! Tem alguém com a letra K? Não! Alguém com a letra Q? Não! Alguém com a letra A? Alguém com a letra L? Alguém com a letra L? Sim! Temos duas amigas lindas! A Lívia e a Lívia! Lívia Burguete e a Lívia Majeste! Certo? Mais uma letrinha! V! V de vaquinha? Não! Opa! Peguei um monte aqui! Letra C! Letra S! Quem está acertando em tudo? Letra Y? Não! D? Não também! T? T, T? Não! Também não! M! Sim! Vamos ver! Murilo! Micaela! Miguel! E Mateus! Um beijo para todos! E a letra H? Quem nós temos? O Heitor! Um beijo, Heitor! Qual mais? Deixa a gente ver! A letra P! Paola e Pedro Antônio e Pedro Antônio e Pedro Antônio e um beijo! Lindos! Mais uma! I! Tem letra I? Sim! Isabela e Isabelle! Mais uma! J! Tem alguém com a letra J? João Manuel! Beijo, João! E a letra F? Na nossa turma, não! E a letra O? Não! Opa! Veio um monte aqui! E a letra X? Não! Z? Não! Vixe! Será que terminou? E B? Bernardo! Sim! R? R? Rafa? El? Sim! Será que tem mais ainda? N tem alguém? Não! U tem alguém? Não! E G? Não! E W? Não! Será que terminou? Tem mais uma! Letra E do Educar! Não tem amiguinho com essa letra! Então, ó! Foram todas as letrinhas! Com a nossa latinha! Vou guardar, então, todas, tá? E agora, vamos ver quantos amiguinhos nós temos na nossa turma? Alguns assistindo aula aqui na escola, tem outros assistindo aula na casinha deles, vamos ver? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, Doze, doze, treze, e quatorze, caiu no chão! Quatorze amiguinhos! Então, galerinha, essa foi a nossa organização do dia! Atentos aí, tá? As próximas atividades! E beijos até daqui a pouco, hein? Tchau!